Produção de farinha e óleo de peixes a partir de resíduos do processamento de pescado. A produção de peixes no Brasil vem aumentando significativamente nos últimos anos, registrando em 2018 um total de 722.560 toneladas, 25% a mais que em 2014. Em contrapartida, o consumo per capita brasileiro de pescado ainda está abaixo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, apesar de registrar um acréscimo de 51% entre os anos de 2003 a 2010, saindo de 6,45 quilos para 9,75 quilos habitante no ano. Para promover o aumento do consumo de pescado, as indústrias de processamento têm incluído pratos semiprontos e porcionados em seus portifólios, de forma a atender à demanda do mercado por produtos de fácil e rápido preparo. Isto demonstra que as empresas estão atentas às mudanças no perfil dos consumidores, que dispõem cada vez menos de tempo para o preparo de suas refeições. Por outro lado, produzir produtos desta natureza com alto grau de processamento implica na geração de grandes quantidades de resíduos nas indústrias de beneficiamento, havendo a necessidade de tratá-los e destiná-los adequadamente, evitando que sejam descartados diretamente no meio ambiente, tornando-se fonte de poluição. Pelas, vísceras, cabeças, escamas, aparas e carcaças são alguns exemplos de resíduos sólidos gerados na indústria após o processamento de pescado. Entre as várias alternativas de aproveitamento de resíduos sólidos de pescado, destacam-se a produção de polpa de pescado a partir de carcaças, também conhecida como carne mecanicamente separada, CMS. A produção de farinha e óleo de peixes a partir de vísceras, escamas e esqueleto e a produção de colágeno e gelatina a partir de pele de peixes. Há ainda inúmeros relatos de casos de sucesso, demonstrando os benefícios do uso da pele de tilápia no tratamento de ferimentos causados por queimaduras. Neste vídeo, daremos enfoque à adoção de tecnologias para a transformação de resíduos sólidos em farinha e óleo de peixes. Essa tecnologia representa uma das principais alternativas para a transformação do que antes seria considerado lixo, em novos produtos com valor agregado, contribuindo assim para a redução de impactos ambientais na cadeia do pescado. A farinha de pescado, muito utilizada na indústria de ração animal, é um alimento de fácil digestão. Caracteriza-se por possuir uma combinação de nutrientes essenciais ao crescimento de peixes, aminoácidos, minerais e ácidos graxos. O óleo, por sua vez, é importante fonte de ácidos graxos insaturados, ômega 3 e ômega 6, e ácidos graxos de cadeia longa. A inclusão de farinha e óleo de peixes nas rações contribui para a melhora na condição nutricional, bom funcionamento do sistema imune, redução de mortabilidade e age como anti-inflamatório para os peixes. A seguir, apresentaremos as etapas do processo de produção de farinha de peixes, cozimento, prensagem, secagem, moagem e peneiragem, resfriamento e embalagem. As duas primeiras etapas são comuns ao processo de extração do óleo, no qual, após a prensagem, o material segue para a etapa de centrifugação e, finalmente, para o envasamento. Inicialmente, os resíduos do processamento são transportados do local onde são gerados para a fábrica de farinha e óleo. Esse transporte deve ser feito em recipientes ou caminhões fechados, para evitar degradação do material. Ao chegar à indústria de farinha e óleo, devem ser transferidos mecanicamente ou por bombeamento para containers fechados, também conhecidos como isotanques, onde ficarão armazenados até o início do processamento. Vale ressaltar que a manutenção da qualidade do resíduo influenciará na qualidade da farinha. Por isso, é importante que seja armazenado preferencialmente refrigerado para evitar sua deterioração. Dos isotanques, os resíduos são bombeados para os tanques onde ocorre o cozimento. O tempo de cozimento dependerá de vários fatores, entre eles o tipo de maquinário utilizado, temperatura e características físico-químicas do resíduo. Após o cozimento, o material segue para a prensa para que haja a separação das partes líquida e sólida. A parte sólida segue para a etapa de secagem. O líquido, por sua vez, é direcionado para uma centrífuga, onde é feita a separação do óleo e da água. O óleo é então envasado e a água, rica em proteína, é bombeada para um tanque de evaporação. No tanque de evaporação, o líquido é aquecido para que a água evapore. O material sólido, resultante dessa etapa, é então conduzido para o equipamento de secagem, onde se junta o sólido obtido na etapa de prensagem. Após a prensagem, o sólido obtido é transferido para a etapa de secagem. Em seguida, todo o material seco é moído e peneirado, tomando-se o devido cuidado de extrair qualquer resíduo metálico que, porventura, ainda esteja no material, tais como parafusos, anzóis e fragmentos de lata. Essa extração ocorre antes da moagem e peneiragem, em um dispositivo com imã. A moagem e peneiragem são importantes para extrair restos de ossos e outros objetos que ainda tenham permanecido intactos ou parcialmente triturados no material. Na sequência, o material é transferido para um tanque resfriador encamisado. Ao entrar em contato com a superfície do equipamento, ocorre a transferência de calor e refrigeração da farinha até atingir temperatura ambiente. Ao final do processo, a farinha é transportada para sacolas de ráfia, onde, então, é ensacada para armazenagem e posterior expedição. As quantidades de vísceras, cabeças, peles, esqueletos, escamas e peixes inteiros presentes na matéria-prima podem influenciar nos rendimentos de farinha e óleo extraídos. Quando obtidos a partir do descarte de peixes inteiros da despesca marinha, o rendimento de farinha pode variar de 14% a 37% e o de óleo de 4% a 12%. Já nos casos em que a matéria-prima são os resíduos do processamento de tilápia, o rendimento médio de farinha fica em torno de 25% e o de óleo 17%. Legenda Adriana Zanotto